OI BEBÊ Tu quer casar com o erro? Nunca na galáxia Se tu não aceitar Eu espalho que tu é gay Ai, mas eu sou mesmo E a vida Espalho que sua chibata É bem miodinha Gostoso Não, não quero casar contigo Nem que fizesse Maguba, tá doido menina Eu não faço isso não Pense direito Que não ia querer uma gostosona dessa Bicha, é o auge Nenhum cão te quer Última chance Já disse que não Então vai tomar no teu cão